11h50, já de volta ao vivo com o programa Agora Você de Casa. Muito obrigado pela audiência, fique atenta a esta dica de Maritana Santos na tela do Agora Pra Você. É isso mesmo, Amaral, e hoje eu tenho um recado muito importante para as mães, pais, avós e tios. Sabe por que é importante ler para uma criança? Porque crianças que ouvem histórias têm mais facilidade de aprender, são mais criativas e entendem melhor o mundo. Viu só? Quando você lê para uma criança está mudando de verdade o mundo dela e também está fortalecendo a relação entre você e a criança. É por isso que o Itaú criou uma coleção de livros infantis e todos os anos lembra você da importância de ler para uma criança. E a melhor notícia é que já dá para pedir a coleção deste ano. É grátis e você não precisa ser cliente Itaú. É só acessar o site itaú.com.br barra criança e fazer o seu pedido hoje mesmo. E não esqueça, leia para uma criança. Isso muda o mundo. Amaral. Obrigado Maritana. 11 horas e 51 minutos nós vamos falar agora de eleições. É um período sério. Pode soltar a sirene aí. Pode soltar a sirene. Porque o assunto é polícia. E diz respeito a quem insiste com uma prática antiga que fere o direito democrático do eleitor de tomar sua própria decisão sem ter influência externa e que faz isso por meio da corrupção, por meio do dinheiro. Isso é muito sério e precisa ser combatido. Por isso que a Polícia Federal já está fazendo fiscalizações. E olha, a gente vai trazer informações sobre a prisão de um prefeito. Prefeito do município de Anamã, que foi detido pela Polícia Federal lá em Manacapuru exatamente por estar aportando 70 mil reais em dinheiro e santinhos de um candidato majoritário. 11h52. Na tela do Agora, José Carlos Amorim tem os detalhes. Olá, José. Olá, Maraú. O prefeito de Anamã, Gicimar Pinheiro, ele foi preso durante uma blitz da Polícia Federal lá no município de Manacapuru. E ele foi acusado de suposto envolvimento com corrupção eleitoral. Isso porque com ele foram apreendidos 70 mil reais em espécie, que seria usado para compra de votos e também santinhos de um candidato majoritário. Ele ia se encaminhar lá para o município dele, em Anamã, com o dinheiro e os santinhos. Só essa semana, durante a fiscalização contra a corrupção eleitoral e a compra de votos no estado do Amazonas, a Polícia Federal já apreendeu 172 mil reais. Volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, José Carlos Amorim, pelas informações. São 11 horas e 53 minutos. Vamos continuar falando de eleições. Na tela do Agora, a Tatiana Sobreira vai trazer para a gente informações sobre a operação de segurança montada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas para este pleito. Existe todo um aparato e diversos órgãos de segurança envolvidos nesta mega operação para garantir que seja um pleito seguro. 11h53, nessa tela aqui, a Tatiana Sobreira traz os detalhes. É isso mesmo. Polícia Civil e Polícia Militar já estão com efetivos para manter a segurança no pleito dessas eleições, né? Hoje nós estamos aqui no Comando Militar da Amazônia, vamos conversar com o Coronel Batista para falar sobre o efetivo agora com as tropas oficiais do Exército que já chegaram em alguns pontos de alguns municípios. Coronel, diferencia nesse pleito para os pleitos anteriores? Não, não. O procedimento é semelhante, né? Nós seguimos a lei, a legislação eleitoral, o que é previsto dentro do que é determinado pelo nosso calão superior para o emprego da força. A maior diferença talvez seja a quantidade de municípios, porque houve uma redução da quantidade de municípios e hoje nós estamos previstos para atuar em 18 municípios aqui no estado do Amazonas. E o contingente, Coronel? É, embora tenha havido uma redução, não significa que houve uma redução de contingente, porque naturalmente há uma evolução, há um aumento da população. Então, às vezes o município que antes tinha quatro locais de votação, agora em função do adensamento populacional pode estar com oito, dez locais de votação. Mas nós vamos atuar com cerca de 4.600 homens em todo o estado. Coronel, poderíamos dizer então que o Exército já começou esse deslocamento há mais tempo devido aí às dificuldades de acesso a algumas localidades? Com certeza. Para você ter uma ideia, na quarta-feira, hoje é sexta, na quarta-feira nós lançamos as aeronaves, na quarta-feira nós lançamos também embarcações, ontem nós lançamos embarcações, Manacapuru, Parintins, Borba, essas equipes já saíram, algumas já se encontram no local em função da distância, da dificuldade de acesso, porque alguns locais de votação, Tatiana, eles não são posicionados exatamente na sede do município. O nosso estado é um estado muito grande, um estado muito bonito, muito cheio de vias de acesso fluviais, que precisam ser percorridas para garantir que a eleição chegue nas melhores condições a toda a população do estado do Amazonas. Aqui é que funciona, de onde sai toda a distribuição? É, todo o comando, esse aqui é exatamente o centro de comando e controle. Aqui vão funcionar os estados maiores, tanto da região militar, que é o grande comando daqui de Manaus, como do comando militar da Amazônia. Então aqui os oficiais já estão, aqui alguns posicionados, porque nós já iniciamos o posicionamento das tropas. E aqui é interessante que a gente tem os equipamentos de comando e controle. Por exemplo, ali ao centro a gente tem o equipamento do pacificador, que é um sistema que posiciona cada fração que está no terreno. Cada pontinho daquele tem um equipamento que nos manda um link ao vivo, em tempo real, da tropa que está no terreno. Ali são os locais de votação. Aí, do lado de lá, a gente tem uma sessão de controle, onde a gente vai colocar imagem, cartas. E do lado de lá, nós vamos ter o C2 em combate. Naquele quadro menor, nós vamos ter as tropas que estão no interior. O resguardo para esse pleito de 2014, não somente está acrivo aí da Polícia Militar, como da Polícia Civil, mas como bem dito aí, logo na nossa primeira participação, pelo efetivo do Exército Brasileiro também, e das outras forças daqui do país. Mas, vamos lá então. Votar com consciência é votar sabendo aquilo que escolhe para si, né? Segurança haverá. E você? Já tem a sua segurança também? Aqui, olha, vote certo. Mas se liga aí na tela do SBT, valendo lembrar, que no domingo, a equipe de jornalismo do SBT vai estar fazendo uma cobertura completa aqui na TV em Tempo. Retorno contigo, Amaral. Obrigado, Tatiana Sobreira, trazendo o detalhe do uso das tropas federais, que já foram destacadas para os municípios que solicitaram esse tipo de apoio na segurança da votação. Isso é fundamental. A entrada do Exército Brasileiro traz ordem, principalmente, ordem para o pleito. No momento em que as tropas estão nas ruas, elas trazem a presença mais palpável daquilo que a gente chama da segurança do país. E é o que está acontecendo. Tropas federais sendo usadas e destacadas, principalmente em municípios, cuja votação é tida como um momento muito delicado, né? Um momento que é marcado por uma série de conflitos e que esse tipo de tropa é fundamental para manter a ordem pública. São 11 horas e 57 minutos. Nós vamos falar agora de um problema sério. Há quem não acha que não tem problema nenhum, mas eu acredito que é um problema sério. Me dá as imagens da apreensão de placas realizada pela equipe do TRE na zona oeste da capital. Eu passei por essa área aqui. Volta lá a imagem, Cristiano, rapidinho. Volta essa imagem aí. Porque eu passei por aqui pelo menos umas 10 vezes e era impossível... Coloca a imagem no geral aí para o telespectador identificar qual é essa área. Você é a zona oeste da capital, ali próximo à igreja da restauração. Tem todo ali um canteiro central. Meu amigo, era impossível identificar o gramado. Não dava de tanta placa. Pior, não tinha ninguém tomando de conta. O que é ilegal. Aí eu fico me perguntando. O candidato que coloca uma dezena, uma centena de placas ali naquele local, será... E não obedece a legislação do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas e também do TSE. Será que ele vai ser um bom gestor público? Fico me perguntando. Olha, o TRE aprendeu pelo menos 700 placas. 700 placas. É muita placa. Se a gente colocar aqui o valor de uma placa como essa que é apreendida ali, que tem em média 2 metros quadrados, se a gente colocar em 100 reais, olha só quanto vai dar. Olha só quanto vai dar. É algo em torno de uns 700 mil reais. Na brincadeira. É muito dinheiro. Dinheiro jogado fora. Literalmente jogado fora. Porque a placa é apreendida. Daqui a pouco vai dar trabalho para o TRE, que precisa dar um fim para todo esse equipamento, para todo esse mobiliário. Precisa dar um local para isso. Eu espero que tenha aquela ideia que teve, por exemplo, a Prefeitura de Manaus reaproveitando as barracas dos camelôs e transformando em lixeiras. Tem que fazer esse reaproveitamento. Porque a maior parte dessas placas que foram apreendidas aqui é formada por material ferroso, por ferro, por metalom. Então é só tirar a faixa dali da frente, aquela lona, e já aproveita o material de ferro. Acredito que até a lona pode ser reciclada. É um fim que precisa ser dado a esse material, que é apreendido e não é pouco. Volto a dizer, um prejuízo. Prejuízo para o candidato que não sabe gerir muito bem seus recursos. Manda fazer uma multidão de placa, não tem gente para trabalhar, a placa é apreendida. Ou seja, há uma desorganização total. Meio dia em ponto é bom lembrar. Os senhores candidatos, principalmente esses, que são desobedientes à lei eleitoral, que o TRE está na rua e a fiscalização deve ser intensificada até domingo. Eu espero que arroche mesmo. Arroche a fiscalização e, assim, que principalmente não tenha dois pesos e duas medidas, apreenda tudo o que estiver irregular. Meio dia em ponto. Posso falar desse destaque de trânsito que chegou para mim agora aqui, diretor? Me dá imagens aí. Cruzamento da Avenida das Torres ali com o coroado, ali próximo ao coroado, né? É um cruzamento em que um motociclista acabou se envolvendo em um acidente com um micro-ônibus. O condutor da motocicleta, claro, se deu muito mal nessa batida. Você observa que foi uma batida forte, ele bateu na lateral do micro-ônibus, acabou ali quebrando o vidro. Eu espero que estivesse usando o capacete, não tenho aqui ainda essa informação, mas ficou ferido e foi levado ao hospital 28 de agosto, né? Uma situação complicada mesmo. Destaque de trânsito que acabou de chegar para a gente. O motociclista precisa andar com muita atenção na capital amazonense. Parece que eu estou sendo redundante aqui, né? De falar, às vezes sou até chato de dizer meu amigo, ande com cuidado. Meu amigo, diminua a velocidade. Mas se você fizer isso, dificilmente vai se envolver em um acidente de trânsito como esse. Sabe lá o que ia fazer o motociclista, né? Que é o Neurisson Bruno Araújo, de 24 anos, que foi atendido pela equipe do SAMU lá no local. Talvez estivesse indo trabalhar, talvez estivesse indo visitar a família, talvez estivesse indo para uma entrevista de emprego. aos 24 anos está aí, envolvido em um acidente, vai representar um custo para o Estado, porque vai ficar internado, vai ter que se reabilitar. Tem toda uma questão envolvida por trás de um acidente como esse, que pode ser, pode ser prevenido desde que o motorista ou condutor tenha cuidado na hora de conduzir sua motocicleta, o seu carro ou qualquer outro veículo no trânsito. O que é que vem pela frente, diretor? Muito bem, vamos falar de polícia. Destaque de polícia na tela do programa da comunidade. Dois homens foram presos hoje no Parque das Nações, acusados de tráfico de drogas com eles. A polícia acabou encontrando 71 trouxinhas de pasta base de cocaína, além de quase 8 mil reais em dinheiro. A dupla é suspeita de integrar uma facção criminosa aqui do Estado. Os dois foram levados ao 12º Distrito Integrado de Polícia da Catau e depois foram encaminhados para a Cadeia Pública de Manaus. É dinheiro que não acaba mais nesta mesa. Dinheiro do tráfico que eles perderam, principalmente para a equipe da ROCAM, que faz o policiamento especializado. A ROCAM chegou e prendeu os dois. Com eles foram encontrados drogas e o dinheiro... Veja bem, esse dinheiro aqui, dinheiro sujo do tráfico de drogas, e a pouca quantidade de drogas, quando você vê, ah, mas foram só 70 trouxinhas, pois é, meu amigo. As outras já foram vendidas, a droga já foi distribuída e olha a dinheirama que conquista o tráfico de drogas de maneira ilícita, levando para dentro da sua casa este mal. Porque, olha, a droga, quando ela entra no ambiente familiar, ela não faz outra coisa senão destruir. Ela destrói o equilíbrio da família, se tem algum viciado, se tem alguma pessoa dependente de drogas dentro de uma casa, ela vai trazer desequilíbrio para o ambiente familiar. É inacreditável como esse entorpecente causa um mal enorme para as famílias. E está aqui o resultado. Tudo isso em nome desse dinheiro, dinheiro sujo, que é também apreendido os dois. Vão responder por tráfico e associação para o tráfico, se condenados podem pegar de 5 a 15 anos de prisão. E neste caso aqui, a minha opinião é a seguinte, tem que prender mesmo. E eu espero que daqui a dois meses a justiça não solte, porque senão daqui a pouco a gente vai ver os dois de novo aqui, presos mais uma vez. Aí vai lá a justiça, solta de novo. É como se fosse uma queda de braço entre justiça e polícia, justiça e polícia, justiça e polícia. Um prende, outro solta. Um prende, outro solta. Um prende, outro solta. E desse jeito, não tem como vencer a guerra contra o tráfico de drogas que leva a mazela, leva a destruição para dentro das famílias amazonenses. 12 horas, 5 minutos, na capital amazonense. Neste momento, está acontecendo agora, diretor? Neste momento, olha, pessoal, destaque de polícia para você que nos acompanha, uma manifestação de mototaxistas, pelo menos 350 profissionais fazem uma manifestação em frente à sede do governo, é isso, diretor? Pedindo a prorrogação do prazo de licitação, é isso? Por telefone, Luciano Martins tem os detalhes ao vivo com a gente, por telefone. Coloca aí o Luciano, tenta restabelecer a ligação com o Luciano Martins. Está pronto aí, diretor? Meio dia, 5 minutos, Luciano Martins está acompanhando tudo e ao longo desta edição, nós vamos já já trazer as informações sobre essa manifestação de mototaxistas. Quero lembrar que os mototaxistas recentemente fizeram uma manifestação em frente à Prefeitura de Manaus e parecia que a situação estava resolvida. No entanto, agora se reúnem mais uma vez, só que desta vez, em frente à sede do governo para reivindicar a ampliação do prazo da licitação. Será que a Prefeitura não deu resposta e não resolveu? Se comprometeu e não resolveu o problema? 12 e 6, já já depois do intervalo a gente traz este e outros detalhes. Intervalo não, diretor? Já já depois do intervalo, Luciano Martins traz este e outros detalhes no programa agora, o programa que tem a cara da sua comunidade. 12 e 6, a gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho